Um cardápio low carb de 7 dias que eu fiz essa semana, nesse desafio de fim de ano. Gente, confesso que eu tava com muito problema de focar no low carb, eu não tava conseguindo consumir os nutrientes e o número de carboidratos propostos na dieta. Mas nessa semana eu consegui e fiquei bem feliz. Embora eu faça uma reeducação alimentar adaptada no meu dia a dia, nesse desafio eu topei a low carb porque eu aprendi muito com a dieta low carb ao longo desse meu processo de emagrecimento. Foi por causa da dieta low carb que eu aprendi a calcular macronutrientes, micronutrientes, que eu aprendi o teor nutricional dos alimentos porque a dieta low carb, ela te obriga a isso, né, pra você montar seu prato. E também porque a gente vai lançando nesses aplicativos e aprende, e é muito interessante. Foi assim que eu consegui emagrecer até agora e tô muito feliz, né, e controlar minha glicemia principalmente porque eu não preciso mais tomar remédio pra diabetes. Só que no meu dia a dia, na reeducação alimentar, eu como um pouco mais de carboidratos do que nesse desafio, né, nesse desafio foi um pouco menos, que depois eu vou colocar todas as características, né, do que eu tô fazendo anotados aqui pra você nesse vídeo. Porque agora eu quero falar um pouco com você sobre a obesidade, né, a luta contra a obesidade. A gente sabe que a luta contra a obesidade não é fácil porque é uma doença crônica. Então, pra entender melhor a doença crônica, é como, por exemplo, a diabetes mesmo, né, você pode deixar de usar remédios, pode deixar de ter diabetes. Na verdade, eu sou uma prova disso. Eu tomei remédio pra diabetes muitos anos e quando eu comecei a minha alimentação saudável, mesmo obesa, eu deixei de tomar remédio com a ajuda do meu médico e a gente controla na alimentação saudável, né, ou seja, eu não estou diabética no momento, mas se eu não me cuidar e voltar a ter os hábitos de antes, com certeza eu vou precisar usar remédios novamente. Porque a diabetes é uma doença crônica, assim como a obesidade. O que ocorre com a obesidade? Uma pessoa que já foi obesa tem muito mais chances de engordar novamente do que uma pessoa que nunca foi. Por exemplo, eu, né, eu vou emagrecer porque eu tô na minha meta, eu vou conseguir dirigir meu objetivo, isso eu tenho certeza, né, eu vou ser magra. Assim como eu já emagreci no passado, não é a primeira vez que eu tô na luta, só que eu nunca cheguei no peso que eu tô hoje. Se eu, magra, não conseguir manter meus hábitos, não tiver noção de que eu preciso me alimentar saudável, mudar os hábitos de verdade, gente, alimentação, atividade física, eu vou voltar a engordar com mais facilidade que alguém que nunca foi obeso. Ou seja, eu vou, só como dizem por aí, ah, só de beber água eu engordo. É parecido. Claro que isso é mentira, é uma piada. O que quer dizer que a pessoa engorda com mais facilidade do que a outra? E é verdade isso. Quando você já foi obesa, eu já li matérias sobre, explicando, que uma pessoa que já foi obesa tem muita célula de gordura no corpo, aquelas células adiposas, e elas nunca desaparecem do corpo, elas ficam ali murchas. Mas se ela voltar a comer como antes, não ter bons hábitos, elas inflam rapidinho. Ou seja, tá aí, né, a doença crônica é essa. Então quem já foi obeso precisa ter mais cuidado com a alimentação. É isso, né, gente, que a gente tem que se cercar de informação, mudar completamente a maneira de pensar, mudar os hábitos. Só isso vai nos salvar, né, dessa doença tão difícil, que está muito além da estética. Ela traz problemas, traz problemas a longo prazo. Se você tá vendo esse vídeo, é jovem? Acredita em mim. Depois dos 35, 40 anos, você vai começar a pagar um preço por causa da obesidade. Não é uma questão de estética difícil, mas a gente tem que cuidar da nossa saúde. Por isso que eu compartilho aqui meu dia a dia, porque eu acredito que eu posso ajudar pessoas também como eu, porque eu assisto muito vídeo que me ajuda. Então não deixa de deixar teu like aqui, porque isso me ajuda demais, ajuda o YouTube a mostrar pra outras pessoas, senão ele não mostra, gente, se não tem muitos likes. Então bora, bora ajudar aqui o canal e outras pessoas que estejam precisando. E se você quer acompanhar a minha jornada aí, se inscreve aqui, porque sempre tem vídeo de diário da dieta, receitas, enfim, vamos conversar muito por aqui. Não precisa ser mais delongas, fica aí com os sete dias, meus sete dias low carbs, pra vocês verem o que eu comi nesses sete dias. E eu tô bem contente, eu espero ter bons resultados na pesagem do dia 20. Bom dia, a gente começa a segunda-feira fazendo o meu café da manhã. E aqui vai ser um ovinho. Eu sempre coloco um pouquinho de óleo, né, só pra untar e dar uma fritadinha no ovo, então, de aderente. E assim, eu fiz tipo um crepezinho só de ovo, coloquei um pouco de queijo, pra ficar bem sustancioso, e realmente ficou muito bom. E com as frutinhas, né, gente, porque a fruta eu não vou deixar de usar, né. Olha só a minha hortinha particular aqui na lavanderia. Eu comprei um anjelicão, agora quero comprar sozinha e cebolinha. Vamos ver se eu consigo cuidar por bastante tempo e deixar esses temperos sempre fresquinhos aqui pra mim usar na hora de cozinhar, né. Mas fica até bonito, né, a decoração eu achei bem interessante. Ao invés de comprar umas flores pra lavanderia, eu comprei uns temperinhos. Vamos ver se vai dar pra cultivar eles aqui em casa. Vamos almoçar agora, vou fazer uma onda da hora, com carne moída, temperinhos. vou colocar só uma colherzinha de sopa de linhaça pra, né, dar liga. E assei no airfryer. E é isso aí, vou colocar com umas verduras agora, legumes que eu fiz pra complementar o nosso almoço aqui de casa. fiz um repolho, gente, ficou bem gostoso, assim, refogadinho, né, uma limitada, assim, no macarrão, então dá uma boa disfarçada. E esse pra mim é um prato bem completo, né, pro almoço, ficou saboroso e deu bastante saciedade, na minha opinião, né. Esse molhinho, gente, é um molhinho de tomate natural que eu sempre tenho em casa. Deixo congelado. E o prato ficou assim, olha, lindo. E bem gostoso. Sobremesa com uma mexerica. Não para, gente, de chover por aqui. Meu Deus do céu. Por isso tá meio friozinho. Hoje à noite eu vou fazer uma sopa porque tá demais. Coloquei o franguinho aqui na panela e vou colocar os legumes e fazer uma sopinha bem proteica. No fim eu coloquei ovos assim e mexi, sabe? Ficou bem gostoso. Bom dia nessa terça-feira e hoje o café da manhã vai ser ovos mexidos, queijinho branco, kiwi e umas baguinhas de uva. Gente, tô aqui pra fazer o almoço. Vou fazer uma costelinha suína assada no forno com papel alumínio. Ficou assim. Ela fica muito boa. Deixo duas horas no forno, tá, gente? Depois eu tiro o papel alumínio e deixo mais meia hora pra dourar. Pro meu marido eu fiz uma batatinha ameaçada e pra mim só a saladinha com a costela. O jantelzinho vai ser um omelete simples com brócolis. bom dia, quarta-feira, último dia do mês. Aqui uma alvinha com limão, uma maçã e ovos mexidos pro café da manhã. E no almoço nós temos um frango empanado com pídeo parmesão e salada verde. Tá saindo o forno esse frango, tá, gente? E aqui de sobremesa, uma ameixa. No jantar, eu resolvi fazer aquela receitinha que tá na internet com ovos. é uma receita israelense que eles dizem e ficou muito boa, gente. Bom dia, dezembro, primeiro dia desse mês incrível. Vamos começar com o pé direito aqui no café e na vida, né? Ânimo, gente. Muito ânimo e que seja o mês maravilhoso pra todos nós. Tô inspirada aqui nesse Natal, né? Olha só. E fiz aqui uma refeição bem simples hoje que vai ser o mesmo jantar. Carninha com salada e uma sobremesa mexerica. Sextou por aqui. Hoje eu fiz um bolinho low carb bem gostoso pro meu café da manhã. Eu vou deixar a receita aqui na descrição, tá bom? Ficou sensacional. E o nosso receito com frango, um xadrez, uma colher de sopa de arroz e salada. Gente, lembrando que eu faço até 100 carboidratos por dia. Então, tá incluso aí na minha contagem, tá? Esse arroz. E vou cuidar ao máximo da minha alimentação porque hoje é sexta e eu tô indo muito bem, gente. Eu tô muito orgulhosa de mim. Ai, tô indo muito bem. Não vou, prometo, não vou jogar fora isso. Promessa feita e promessa cumprida. Bom dia, sábado. Bom dia, pãozinho low carb que fiz um misto quente. Quer dizer, um misto com queijo quente, né? E um quesinho pro meu café. E vou deixar a receita na descrição também desse pão, tá? E o almoço aqui chegando, saímos e eu só escolhi coisa saudável. Olha só. Nem preciso falar, né, gente? No jantar é a mesma coisa de sábado. Eu tô tão feliz. só saladinha e proteína. Bom dia, meninas. Hoje é domingo. Acordei bem cedo hoje. Não consegui dormir. Acordei com crise de ansiedade. Não sei por quê. dei uma relaxada. Fiz uma meditação, ouvi uma música, orei. E estou aqui. Iniciando o meu dia, né, pra que ele se torne cada vez... Por aqui muito calor. Já tô programando o meu dia. Hoje é tarde, eu vou fazer atividade física. Ontem eu fui super bem, como vocês viram. Tô muito feliz por isso. Então, vida que segue. Vamos fazer o domingão aqui um ótimo dia. e mandar essa ansiedade pra bem longe daqui. E de café, eu fiz aqui um waffle. Tipo uma pancaquinha. Vou deixar a receita também pra vocês. E no almoço, saímos e fomos em um lugar saudável, onde eu comi uma lasanha de berinjela, gente. Olha, tava boa. E o lanchinho da tarde, um chocolate 70%, vendo um filminho na TV, né. Eu acho que essa ciúme e a vontade de comer um doce é muito bom esse chocolate. É maravilhoso.